Um casal ficou ferido num acidente hoje à tarde, na rodovia Cândido Portinari, perto do quilômetro 319. Eles estavam no carro com a placa de São Paulo, fazendo sentido Ribeirão Brodowski, quando o veículo capotou e só parou no canteiro central. Segundo o corpo de bombeiros, chovia no momento do acidente. As marcas deixadas no local mostram que o veículo capotou por vários metros. O mecanismo aqui foi um capotamento, aqui eles rodaram com um aquaplane, mas felizmente as vítimas estão estáveis, apresentando só escoriações, com trauma, obviamente, mas traumas leves que serão melhores avaliados lá no hospital. Nesse período de época em que nós temos bastante chuva, é interessante que o pessoal reduza a velocidade e com chuva muito forte, é interessante que essa pessoa até pare o veículo no local seguro.